Bem-vindo a Uninews, um programa produzido pela Universidade Vale do Rio Doce. E hoje você vai conhecer a história do egresso do curso de Arquitetura e Urbanismo. Veja aí. Olá, meu nome é Joyce, sou egressa da Univale, formada em Arquitetura e Urbanismo no ano de 2018. Atualmente eu atuo com projetos arquitetônicos, projetos de interiores e artesanatos também. Eu acho que o arquiteto é facilitador, ele faz aquela parceria com o cliente, ele ajuda, ele auxilia nas melhores escolhas, tanto de espaço, ambiente, ambiência. Atualmente eu trabalho em home office, eu tenho um escritório na minha casa mesmo. E eu trabalho em horário flexível, eu faço meus horários, eu atendo externo, vou a obras, faço levantamentos. A minha formação foi um pouco difícil, porque eu tive que conciliar um trabalho, né? Eu trabalhava durante a noite, mas ao mesmo tempo foi um desafio, assim, muito fortalecedor. Eu tive professores que me ajudaram muito, né? Mestres, assim, que foram muito importantes para a minha jornada. Amigos, parceiros, foi um momento muito especial na minha vida. Era um sonho que eu tinha. O que mais me marcou foi, assim, a abertura do olhar. A gente sabe que as grandes tendências, né? Tanto de acabamentos, tinta, revestimentos, tudo vem das passarelas. Então, assim, tudo, a arquitetura está atrelada a muitas coisas. Então, o que me marcou mais no curso foi isso. Essa abertura do olhar, né? De me fazer uma pessoa mais observadora e mais atenta em observar que a arquitetura está em tudo. E aqui no estúdio da Univali TV, a gente continua conhecendo um pouco mais do curso de arquitetura e urbanismo. E eu recebo aqui a coordenadora do curso, Hilara Duran. Obrigado pela presença. Obrigada, eu. Bom, vamos conversar um pouco, então, para esse aluno que está interessado em fazer o curso de arquitetura e urbanismo. Qual que é a estrutura do curso hoje na Univali? A gente conta com uma estrutura bem bacana. A gente tem laboratório de informática, a gente já tem ateliê de artes, que é um diferencial do nosso curso, com professores renomados que trabalham nesse ateliê e o escritório modelo, que é a princesa dos olhos, né? Porque o aluno pode trabalhar com o auxílio dos professores dentro da universidade, fazendo seu estágio, atendendo a micro região de Valadares. A gente trabalha muito com as prefeituras daqui, né? Então, o aluno trabalha com a realidade desde o início do curso. E essa parceria com as prefeituras, o que a gente pode destacar, de repente, algum projeto que já foi feito, né? Unindo aí os alunos da Univali. A gente já fez estágio municipal, a gente já fez projeto do museu aqui da cidade, o Governador Valadares. A gente já fez reformas de praças, a gente já fez parques lineares. Então, assim, isso tem uma fila de prefeituras aí procurando a gente na fila para poder ser atendido pelos nossos alunos. Sem falar dos estágios também, né? Essa oportunidade que o aluno tem, a partir de qual período, por exemplo, que o aluno tem essa oportunidade de estar? Oficialmente, a partir do quinto período. Mas isso acontece antes. Porque até com essa questão das prefeituras, como a gente tem muito aluno da região, as prefeituras, eles trabalhando nesses projetos que são apresentados para eles, contratam os alunos como estagiários para trabalhar lá. Então, eles entram no mercado de trabalho, vamos dizer assim, antes do tempo. E a partir dessa vivência, né? Com estágio, a partir desses projetos também, junto ao município, Governador Valadares e região, como que é hoje a oportunidade de trabalho para quem faz o curso de arquitetura da Univali? Eu costumo dizer que a gente tem uma formação aqui muito vasta. Então, o arquiteto pode trabalhar em diferentes frentes. Que isso, hoje em dia, é um diferencial, né? Então, se a gente pega a parte do projeto urbano, que está em alta, dá para a gente trabalhar. Mas aí vem uma fase ruim, que a gente tem que trabalhar com interiores. O arquiteto trabalha. Trabalha com projetos de residência, altos projetos, projetos de edifícios altos. Então, a gente tem uma gama de atividades muito grande. Então, dá para a gente lidar com essas altos e baixos do mercado de trabalho. E para quem está interessado em fazer o curso de arquitetura, quais são os contatos? arquitetura.univali.br é o e-mail. O Instagram é arrobarquiurb. Bacana. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, eu. Obrigada.